Fala meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha quem está aqui, ó Completando anos hoje, né meu amor? É, graças a Deus 73 anos de vida Coisa boa Amanhã vamos fazer um bolinho simplesinho Para comemorar seu aniversário, né? Só um bolinho, só para a família, né? É, só um dentinho, quer fazer? Aí eu estou trabalhando Os que estão longe não podem vir É, os que estão longe não podem vir, né? Mas o convite foi feito, graças a Deus É só para a família mesmo, pessoal Beleza? Como vocês já sabem Pessoal, agora vamos começar Nossa decoração natalina Resumindo, isso aqui não tem nada de Natal Isso aqui é ela Que está me atentando para eu fazer A encanação do esgoto lá de trás Para a do tanque de lavar, né, ó? É A da pia daqui do banheiro A do roxo, né? E a do banheiro, a de roxo E a da pia aqui da cozinha Mas antes disso Desse aqui, que já está aqui de lado Já as conexões, já estou buscando aí Tudo fazer depois É, a gente vai fazer Começado agora a sua natalina Semana que vem é que chega mais Lá para a quarta-feira, né? Mas A gente vai utilizar o que tinha Do ano passado Que tinha muita coisa que sobrou Vou girar a câmera Mostrar aqui para vocês E vamos ver aí Antigamente Quando nós morávamos aqui no sítio Vou olhar para a casa dos vizinhos E dizia O meu sonho era um pisca, né? E quando Olha E eu nem tinha o tubo Nesse tempo Eu vendia o boné Eu vendi três Foi quatro boné E o que eu comprei Ainda está na rainha Está com os três anos Que ela usa Não está bom Está Mas a mãe já falou Que ela não vai botar lá E traz para cá Para a gente colocar aqui também Eu comprei os enfeitos Enfeita todinha A área da casa A entrada da porta, né? Fiz questão de comprar para ela Meu amorzinho Amor da minha vida Cabeça branca A carinha dela Despeia, Paz, Paulo É Mas mãe não quer Mãe não disse Não ia fazer Que ela se esquece De ligar todo dia A gente está aqui Vó, não vai mais embora daqui não, pessoal Vai, vó Vou não A senhora que sabe Por mim não vai não Então eu vou girar a câmera Deixa o seu joinha aqui E vou mostrar o que a gente vai fazer agora Vamos decorar ali Na parte do Vocês acompanham aí o vídeo Acompanhem para vocês verem Como é que vai ficar Simbora Você acha bonitinho o quê? Tem coisinha para as nossas caixinhas De tocar, né? É asabumba Eu só lembro da minha banda Quando eu tinha Eu toca isso aqui, pessoal Parece um bumbo, né? Mas é outro nome isso aqui Eu toca isso aqui Olha Isso tudo, vó Foi sobre o ano passado E não é baratinho não Cada coisinha dessa três conta Ano passado Esse ano deve ser bem cinco Deu bem que sobrou Olha, só aqui já tem nove Doze O monte de sininho aqui Não tirou nenhum Só rasgou o plástico, não foi? E aqui está o monte de pisca-pisca Tudo já com as bolinhas enfeitadas Vamos pegar ali Pega as bolinhas aí Vamos lá para a pousada Sim Vamos lá para a pousada Encher esse tambor de água aqui, ó Para a gente lavar as calçadas Mas é rentão eu Hoje o dia é comigo Aniversariante não faz nada Já coloquei uma extensão aqui Ela vai ficar enfeitada Vai sair dessa tomada, né? E vai para cá Extensão, ó Tá Começar dali Para cá Todinha Bota aqui Bota Vou pegar só aquela outra cadeira Para eu subir Assim vai ficar Destrançando isso aqui Porque eu sou todo atrapalhado Eu crevo tudo Viu? Então daqui a pouco A gente volta com vocês Ó pessoal Já começamos Não esteia aqui, ó Já foi enroladinho Só subir mais para cima Porque a pessoa vai ajeitando Do jeito que quer Vou botar ali com uma pisca, pisca Todo enrolado, né? Acaba como esse outro aqui Para fazer a entradazinha, né? É? É porque isso aí é cascata, vó É daqueles que descem É Tem mais aqui, ó Olha pessoal Como ficou bonitinho, ó Papai Noelzinho pequenininho aqui Ano passado eu botei em um árvore, né? Esse ano eu vou colocar aqui Papai Noel Aí A mamãe Noel ali E tem um monte de bonequinha ainda, né? Vamos procurar onde a gente vai pipar Ó Aqui ficou a entradazinha, né? Os dois amarelos Descendo aqui E pregar ele aqui Que ele fica assim É Descido, né? Mas tem que enrolar nesses teios, né? Aí os notificaram tudo com os verdes Deixa eu mostrar lá para vocês É porque só vai dar para ver Desde a noite, né, vó? Ó Na rainha tem mais uns três desses Se eu não me engano Prazer Ó Os bonequinhos Os bonequinhos a gente vai pendurar neles Tem aqui também Vamos ver Ficou só um vermelho ali Tem uns que estão pegando E outras não Então eu vou ver se eu dou um jeito nele E se não der Eu vou trocar ele por esse outro aí de cima Porque eu não vou na cidade hoje Só se eu esperar para lá para quarta-feira Mas eu queria deixar ele pronto hoje Para amanhã, né? Mas vamos ver aí Se tiver na rainha Isabel Eu compro na rainha Se não tiver Espera para comprar aí meu conselho, né, vó? Não Como é que está ficando? Bonito Está ficando bonito? Tá Está gostando? Aquela ali acendeu bem pequenininha Outra aqui, né? Ou ninguém sabe se é porque eles passaram muito tempo desligado Talvez, né? Talvez Vamos deixar ele ver se ele desesquenta, né? Mas acho que não Porque nós temos que pegar tudo Mas tem hora que algumas pegam É, mas pega Nem pra quem mais pega Vamos ver aí o que é Então é isso aí, pessoal Quando eu terminar Isso aí não está pegando bem Só dá para ver a noite A noite é que eu mostro para vocês Como que vem a cor Pessoal, voltei agora Cheguei de rainha Isabel Isso aqui é uns panos de prato Que a mãe mandou Tem um Eu acho que deve ter uns 100 panos de prato aí dentro, viu? Isso aqui é uns pisca-pisca Isso aqui foi o madrinha gerando que me deu Para enrolar ali no pé dele De limão De limão e de laranja, né? O madrinha me deu E tem mais aqui dentro Isso é o quê? Ah, isso aqui é para fazer a instalação Isso aqui foi um sandáio que eu comprei para mim E os pisca-pisca estão aqui O monte Comprei mais quatro E aqui é o seu que estava na rainha Deu um monte de tempo, beleza? Pessoal, ó Esse aqui era o que eu comprei para a vóinha E tinha deixado guardado na rainha Não foi, vó? Foi Aí eu trouxe lá de casa E de manhã eu ia botar Ela não ia botar? Aí vão se apagar mesmo Ia não, ela não ia botar não Ela esquece de acender ela disso todo dia Aí esse aqui também tem o controle Esse aqui já está enrolado no... Esqueci o nome disso aqui Esse pedaço é assim que não dá, né? Aí é aqui, ó A pessoa controla, ó Tá vendo, ó A pessoa controla do jeito que quiser Então vamos terminar E mostrar para vocês o resultado mais tarde Né, pessoal? Né, ó Vamos procurar um canto, né? Pra ele Procurar um canto pra ele Pessoal Finalizando aqui, ó Olha aqui a entrada Tem um aqui, ó Feliz Copa Noé É pequenininho Mas é o que vale Ali a gente vai botar outros Negócios Tem o pisca-pisca todinho Mesminho Até o final Tá ficando bonito, vó? Acho muito essas tirinhas? Agora eu vi, ó Aqui na Rainha Isabel Não vende essas tirinhas E ano passado Que foi ano passado Eu comprei de 25 Bom conselho E mais desse ano Não é nem o valor, né, pessoal? Mas é a questão do Que não tem igual, né? Que é azul A cor dele O Minas Rainha Tinha laranja e vermelho Ali um combinado, vó Né? Aí ficou todinho, pessoal Aqui, ó Tá vendo, ó É que não dá pra ver agora Durante o dia Mas à noite Vocês vão ver Como vai ficar E faltou Um desses Pra botar ali também Só que aqui na Rainha Isabel Não vende Aí tem que ir Pra bom conselho Semana que vem Quando eu for Aí eu trago Tá show de bola Todinho E ainda falta A gente vai enrolar um aqui Nesse pé de limão E outro ali no pé E outro ali no pé de bananeira Vai tirar a casinha Dos pintinhos de vó Quando eles entrarem pra dentro A gente já Já tira eles Pessoal A briga Todinha tá aqui, vó Com esse negócio Que ela tinha Na Rainha Com esse pisca-pisca E esse É buá Não sei o que chama, né, vó? A vó enrolou demais Foi vó Mas a metade vó já venceu Eu tô aqui, pessoal Que eu tô enrolando isso, ó No pé de limão E vou enrolar aqui Nesse pé de bananeira também A noite é que vocês vão ver Como é que vai ficar Tudo, 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 tudo Mas já dá pra ver um pouco Pessoal Ainda tá Cedo, né Ó Mas Já dá pra vocês verem Tenham uma ideia Como vai ficar A rede tá ali Engaixada, né Vai ser retirada Ali o portalzinho de entrada, ó A noite Quando as luzes forem todas apagadas É que eu mostro pra vocês Como é que vai ficar Beleza? Fica show de bola Se Deus quiser E aí, mamãe Gostou? Achei bacana Ainda falta mais, viu? Porque tirou os daqui Pra colocar ali Mas terça-feira chega Vai sim Vai ser o primeiro Natal Mais luminoso Que a senhora já viu O senhor não merece Viu? Um dia mais hoje Que é seus 73 anos de idade Tá vendo o pessoal decorando ali? Tá ficando bonito? Tá Mas eu acho que é um estranho Né Porque eu nunca vi A senhora nunca viu Mas a partir de agora A senhora vai ver, viu? Se Deus quiser Olha aí, pessoal Ainda falta Não terminou Por completo Mas tá ficando assim Vou decoração aqui E é porque tá claro ainda, né, vó? Tá Não dá pra ver direito Ainda falta pendurar a bola Falta tudo isso Falta tirar essas coisas Limpar Fazer a pintura aqui debaixo A encanação da líquida Que fazer Fazer tudo, tudo, tudo isso Mas Dá pra fazer tudo amanhã? Não sei se dá pra fazer tudo amanhã, vó Mas É porque amanhã é domingo Não vou considerar tudo fechado E aqui na rainha não tem desses outros Só tem desse mais fraquinho Daquele ali, ó Ó o pé de bananeira Tá vendo como tá? Vou tirar tudo aí Depois eu mostro pra vocês, pessoal Lá no Instagram Pode seguir Williams Oliveira, viu? Tá aqui embaixo Só clicar lá e seguir A senhora merece, vó Obrigado Não sei se soubesse, pessoal Como eu amo essa veinha Não faz tanta raiva, tem hora Não, não tem raiva É que ela é Sem paciência É da idade, né, vó Mas é isso aí, ó, pessoal Ficou lindo, 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 lindo E eu amo ele demais, né Porque deixei a casa da coelha Pra poder estar aqui com ele É Ó aí, pessoal Coisa linda Gostei demais Tá bom demais E ainda vai ficar mais ainda, viu? Me aguardem Nos aguardem, vó, vó É só o começo Se Deus quiser Deus quiser, nós É porque a gente queria Ó, vó, não foi de noite Que tudinho pegou, vó Espia Foi, ele é bem fraquinho A noite A gente tava tendo queimado Aquele azulzinho ali da entrada Deixa eu mostrar mais de perto Pra o pessoal ver Esse azulzinho aqui A gente só tinha queimado Mas não, tá pegando tudinho É porque ele é fraquinho A noite em uma Tá aí, ó Ali, ó Eu vou esperar ficar de noite mesmo Pra eu tirar uma foto Pra colocar na capa Os periquitos, né? Eu vou tirar eles Gente, antes Amanhã a gente pendura as bolas, vó Faz tudo aí Né? E semana que vem Quando eu for um bom conselho Eu trago o restante Viu? Só teve um Que não deu certo Tá aqui Não, quando Quando puxou pra Botar na coisinha Ele estourou Foi Aí não deu certo não Esse Mas o restante Deu tudo certo Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu joinha, né, vó? Se inscreve no canal Muito obrigado Agradecer aí O pessoal tá dando parabéns Muita gente Tá dando parabéns pra senhora, viu? Obrigada Obrigada A gente agradece Decoração Porque a bichinha é tímida Ela não sabe não falar direito ainda Viu? Mas amanhã vocês vão conferir Se Deus quiser Amanhã ou no vídeo Depois de amanhã Vocês vão conferir Olha aí, ó Como tá ficando nosso Natal aqui na chácara Beleza? Valeu Que todos com Deus E até amanhã Se Deus quiser Deus quiser Tchau, meu povo Tchau